Um instrumento musical que ao longo das décadas conquistou milhares de pessoas ao redor do mundo, apreciadores do som e músicos dedicados a aprender mais sobre o instrumento. É chamado de gaita, de sanfona e acordeon. O nome até pode confundir, mas o som é inconfundível. Para celebrar esse instrumento, o dia 6 de maio foi escolhido como o Dia Mundial do Acordeon. Um grande evento promete reunir músicos e admiradores em pelo menos três estados brasileiros. Nesta segunda edição do Dia Mundial do Acordeon, 35 cidades dos três estados do sul do Brasil participam e até uma cidade na Argentina. O idealizador desse projeto é Diego Guerro, que é acordeonista e, claro, também cuida da orquestra sanfônica aqui de Pato Branco. É o responsável, né Diego? Como que surgiu essa ideia? Olha só, o Dia Mundial do Acordeon já era comemorado há muitos anos. Ele data do dia do registro da invenção do acordeon. Foi lá em 1870 e tantos. E desde então não tinha-se uma data onde se comemorava esse instrumento que é tão benquisto, tão querido pela sociedade. E a gente propôs a iniciativa. Muitos municípios aceitaram, abraçaram essa iniciativa na primeira edição. E nessa segunda edição ainda mais municípios estão conosco. Quando a gente fala de Pato Branco, aqui no município vai ser no Centro Cultural essa programação. O Dia Mundial do Acordeon é 6 de maio. O que vai acontecer no Centro Cultural? A programação é extensa. Isso, no dia 6 de maio, então, uma segunda-feira, próxima segunda, teremos o Dia Mundial do Acordeon de Pato Branco no Complexo Cultural. A programação é extensa, ela começa com uma roda de conversa, que é uma palestra com os músicos argentinos que vêm. Depois a gente tem exposição de acordeons, teremos também discotecagem e vinil. E os dois shows, primeiro com o Diego Guerra, o trio, e depois a atração Los Núñes da Argentina, um duo de bandoneon e violão. Esse projeto é feito através da lei Paulo Gustavo, lei do Instituto Federal, então a entrada é gratuita a todos, só precisa retirar o ingresso antes que o espaço é sujeito à lotação. Quando a gente fala da participação em outras 35 cidades, né, como que aconteceu essa adesão tão grande, Diego? Olha, em vários pontos do país a gente tem muitos adeptos do acordeon e pessoas interessadas em expor esse instrumento, fazer ele aparecer para a sociedade. E em muitas cidades a gente tem a parceria do Renato Borghetti com o projeto Fábrica de Gaiteiros e outras cidades de pontos muito distantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Americana, Maceió e até uma cidade fora daqui na Argentina. Eu acho que isso só vem representar a paixão que o povo do Brasil e do mundo tem por esse instrumento. Em Pato Branco, o evento no Complexo Cultural, anexo ao Parque de Exposições, está programado para começar às 5 horas da tarde. A entrada é de graça.